Algo que sempre ouvia das pessoas mais experientes era que tempo é dinheiro, e inocentemente eu sempre acreditava nisso. Faz todo sentido, né? Sem tempo, não conseguimos criar formas de ganhar dinheiro, e assim não conseguimos prosperar e ter mais tempo. Mas será que isso é realmente verdade? Não. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano, um amante de desenvolvimento pessoal, e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é para desmitificar um dos ditados mais falados pelos capitalistas. Hoje vamos falar sobre a resenha do livro Mais Tempo, Mais Dinheiro. Mas antes disso, quero parabenizar a duas pessoas, ao Alex Matunaga e ao Robson Mariano, que irão ganhar o livro da resenha de hoje, pois eles ganharam um sorteio de livros feito para quem apoia o canal por meio do apoia.se barra Seja Uma Pessoa Melhor. Faça como eles, contribua com o crescimento dessa ideia de fazer cada vez mais pessoas melhores e concorra a livros. Mas e aí, basta ter dinheiro que tudo estará certo? Não. Algumas pessoas têm muito dinheiro, mas vivem atarefadas de segunda a segunda e acabam não tendo tempo para as coisas que realmente importam na vida, deixando seus relacionamentos e sua própria saúde em segundo plano. E tempo? Ter tempo disponível já é o suficiente? Também não. Muitas pessoas têm tempo de sobra, porém, são tão medíocres no uso dessa bênção que ficam semeando discórdia entre outras pessoas, mentindo e manipulando, ou até não aproveitando o quanto deveriam por falta de recursos financeiros para isso. O que vemos então é que ter dinheiro ou tempo não é a solução, é a utilidade que você dá para eles que determina quão rico você é. E é isso que vamos ver nesse vídeo, com 4 passos que são simples, mas que dependerão de você, isso mesmo, de você, para que se tornem realidade. E o primeiro passo é... Descubra o que é mais importante. Agora deixa eu te contar um segredo. Para quem me ouve aqui falando sobre esses assuntos, pode não ter ideia nenhuma que eu já fui aquela criança que ficava várias e várias tardes assistindo Sessão da Tarde, que eu já fui a criança que sentava no fundo da sala, não participava direito da aula e que não fazia o dever de casa, copiando os deveres dos colegas 5 minutos antes de começar a aula e que eu comecei a gostar de livros somente depois dos 15 ou 16 anos. Mas indo rápido para o presente, hoje posso dizer que sou considerado exemplo de esforço, dedicação e objetividade pela grande maioria dos meus amigos. Por favor, não quero que pensem que o que eu fiz na minha infância era o certo e nem que pensem que estou faltando com a humildade agora. Mas o que quero transmitir com isso é que qualquer pessoa pode sim mudar seus pensamentos, passar de um estado para o outro e tornar uma pessoa que eu considero uma pessoa melhor. E que a base disso, o pilar de onde se ergue tudo isso é a seguinte pergunta. O que é realmente importante para você? Você consegue me dar uma resposta que não seja apenas vaga e subjetiva? É sério, se você não conseguir, quero que pare e pense um pouco. Depois de responder essa pergunta, você pode acabar descobrindo que está fazendo coisas que na verdade não fazem nenhum sentido para você e que esteja te levando para lugares que na verdade você nem queria estar, ao invés de estar batalhando para chegar nos locais que realmente fazem sentido para você. Uma outra coisa que você também vai descobrir é que você terá que dar um segundo passo, que é... Pare o que não te traz retorno. Perceber o que faz sentido na nossa vida pode fazer com que a gente tenha que fazer ainda mais coisas. Como exemplo, você pode estar trabalhando no escritório como contadora, mas talvez pode perceber que o que você queria mesmo fazer da sua vida é ser professora. Mas como todos nós sabemos, existe um longo caminho entre uma decisão e uma outra decisão. Não dá para largar tudo e virar professora da noite para o dia. Nesse caminho, existem contas para serem pagas e despesas para serem consumidas. Aí, se você for que nem eu era antigamente e não tiver um colchão financeiro, você percebe que terá que trabalhar dobrado, isso aí, horário comercial no emprego atual e depois à noite no seu projeto de vida. Por um grande período de tempo você terá que fazer isso, até que você consiga apenas fazer o que realmente importa para você. Nessa hora, já imagino as pessoas assistindo o vídeo e falando que isso não é possível por isso, por isso e por isso, vindo com milhões de desculpas. Cara, não sei o que você faz da vida e qual a sua situação, mas é sério, se você não estiver com um problema muito sério mesmo, como uma doença, você vai arrumar sim um tempo, o mínimo que for, para pelo menos começar a colocar a ideia para rolar. E aí, uma ideia que pode te ajudar pra caramba é parar o que não te traz retorno. E aí, não é parar de ser contadora, porque como já falei, por muitas vezes não conseguimos parar com o que nos garante o mês. O que quero dizer é algo que é muito pessoal, por exemplo, para mim, as idas ao shopping não me trazem retorno, mas para você pode ser sim uma atividade de lazer. Da mesma forma que correr pode ser uma perca de tempo enorme para você, mas para mim é essencial, pois assim me exercito e acabo tendo um pouquinho de tempo para refletir sobre a vida. Mais uma vez, você deve definir o que não te traz retorno, e batalhar para que eles tomem o mínimo de tempo possível. O livro tenta nos ajudar nisso basicamente citando 3 dicas. Aprenda a priorizar, aprenda a usar o seu e-mail de forma inteligente e aprenda a usar as mídias sociais para te ajudar, não atrapalhar. E esses dois primeiros passos te colocam de frente com o terceiro passo, que é... Planeje o equilíbrio. Se existe uma palavra que sintetiza muito claramente o processo de conquistar mais tempo e mais dinheiro, essa palavra é planejamento. Eu sei que muita gente vira a cara quando ouve essa palavra, mas ela faz uma diferença enorme e incrível, tanto no melhor uso do seu tempo, quanto no uso do seu dinheiro. Prometo um vídeo somente sobre esse tema, mas para simplificar, você precisa criar uma forma inteligente de planejar suas metas e objetivos, especificando claramente, dimensionando, deixando elas de forma que sejam desafiadoras, mais atingíveis, que estejam de acordo com o que é mais importante para você e que tem um começo e um final certos para fazê-las. E o quarto e último passo é... Melhore sua qualidade de consumo. Em um vídeo normal sobre o Produtividade e Finanças, você com certeza iria ver apenas conselhos de como fazer as coisas de formas mais efetivas e de formas de economizar dinheiro. Mas o que quero agora é que você repense nas suas formas de consumo. O que você está fazendo da sua vida? Está no terceiro ano de um curso que não gosta? Está trabalhando numa empresa que você não quer para que possa ter dinheiro para ter uma casa grande e um carro esportivo vermelho? E o que vou falar aqui é ainda mais pesado. Segurem. Você está perdendo toda a sua vida com alguém que você sabe que não te ama e que não te respeita? Essas são apenas três perguntas de centenas que você deveria fazer para descobrir se o que você está fazendo hoje e em que está gastando seu dinheiro hoje está condizendo com seus princípios e o que é realmente importante para você. Tem gente que pensa que isso é só discurso motivacional, mas não é ilógico pensar em se ferrar uma vida inteira estudando, trabalhando ou se relacionando de uma forma errada em lugares ou com pessoas que não vão te dar valor. É a sua vida que está em jogo e você só tem uma para tentar aproveitar ela com abundância. E agora você pode ignorar todo esse vídeo e voltar a fazer tudo aquilo que você odeia, ocupando os outros pela sua falta de tempo e dinheiro, ou começar a refletir sobre tudo isso que disse e o mais importante, começar a agir para que no espaço de tempo, que pode ser de seis meses, um ano, cinco ou o que for, você pode encher a boca para seus amigos mais íntimos, aqueles que não te julgam, mas que realmente te apoiam e dizer que você agora tem uma vida abundante. E se gostou do vídeo e quiser ver mais resenhas como essa, ideias e dicas para que você seja uma pessoa melhor, se inscreva aqui no canal e continue acompanhando meus vídeos. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor! Tchau! Tchau!